Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um contato com os nossos prezados irmãos e Deus tem nos permitido esse meio aqui, esse canal, para a gente poder fazer contato com todos vós. A minha vida mudou a entrar em contato com a Bíblia, poder que há nesse livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia não é somente um livro, ela é a Palavra de Deus e ela contém tudo o que a pessoa precisa, na verdade, para a vida diária mesmo aqui e, acima de tudo, para a nossa vida espiritual. Tem visto pessoas dominadas pelo vício das drogas, vivendo uma vida sem nenhuma esperança. Logo você vê ali um jovem, uma jovem transformada com o poder da Palavra de Deus. É, se cada pessoa pudesse realmente dar atenção no que realmente é a Bíblia e a Palavra de Deus. Quando se fala da Bíblia, logo as pessoas vinculam a Bíblia a uma religião. Não é, a Bíblia não está vinculada à religião ou à denominação alguma. A Bíblia não é patrimônio de alguma igreja, de alguma denominação. Deus nos deixou a Sua Palavra para que, através dela, nós tivéssemos as diretrizes dos céus aqui. Por isso, Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, na oração bem conhecida do Pai Nosso, Ele diz, quando vocês oraram, vocês oram assim, dizendo, Então veja que ele mostra que há um Pai que está nos céus. Quando se fala em céus, logo a pessoa pensa nesse espaço sideral, azul, quando o tempo está, não tem nuvens, né? Mas o céus é totalmente diferente. E céus significa a altura espiritual, o nível espiritual. O inferno está embaixo, diz a Bíblia. O céus está em cima. É viver uma vida não embaixo, mas em cima. Mostrando que também nós podemos trazer a nós aqui o Reino de Deus. Quando perguntaram ao Senhor Jesus, os discípulos perguntaram sobre a vinda do Reino de Deus, quando fizeram essa pergunta a ele, e ele logo disse, O Reino de Deus está entre vós. Uma tradução, alguma tradução diz, o Reino de Deus está dentro de vós. Na verdade, as duas coisas estão certas. O Reino de Deus está aqui entre nós. Mas quando o cristão recebe o Espírito Santo, então esse Reino de Deus passa a viver dentro dele, dentro dela. E ele passa a ser um participante, uma participante do Reino de Deus vivendo em sua vida. É de suma importância a Palavra de Deus. Por isso, Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros, apóstolos. E a Bíblia, ela não é um livro de um cunho humano. Não é um pensamento humano que nós encontramos na Bíblia, como escreveu o apóstolo São Pedro, ali em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e em diante, 19, 20, 21, que diz, Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, E fazeis bem em estar ou em atendê-la, como diz a tradução aqui, Como uma candeia ou uma luz que brilha em lugar escuro, o lugar tenebroso, diz aqui a tradução, É de suma importância isso aqui, veja, devemos estar atentos à Palavra de Deus como uma luz que alumia nos lugares escuros, Como diz aqui, até que o dia aclarei, até que realmente chegue aquele dia. Isto é, o mundo está em trevas, o mundo está no escuro, mas virá um dia que nós não precisaremos nem de fé, Porque hoje nós somos chamados para viver pela fé, mas estamos caminhando para aquele dia, Quando já nem mesmo a fé nós precisaremos, porque nós vamos ver o Senhor face a face. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos, e nós também seremos semelhantes a Ele. Mas vendo aqui ainda o versículo 20, aqui diz, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Veja bem, não é, essa aqui eu estou lendo uma tradução da Bíblia atualizada, Mas na corrigida diz de particular interpretação. Então a Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser crida. Deixa eu dizer isto, o grande problema que nós temos tido durante as eras, E especialmente no dia presente em que nós estamos vivendo, É a razão da interpretação da Bíblia. O homem e o ser humano tentar explicar a palavra. Eu te digo, a palavra de Deus, ela é simples. É como está escrito. Quando Deus falou lá no Gênesis capítulo 1, dizendo que deveria haver luz, o que é que houve? Luz. Quando Deus disse que era para haver separação entre as águas e haver uma porção seca, os continentes, Foi isso que aconteceu. Quando Deus disse que a terra deveria produzir árvore frutífera para o alimento, Isso foi o que aconteceu e acontece até hoje, apesar do desastre, do estrago que o homem, o ser humano, tem produzido sobre a terra. Ainda a terra continua produzindo o alimento. Deus disse que a água deveria produzir peixes, é isso que acontece. Então a palavra de Deus, ela é como está escrito. Se você olha lá em Isaías, Isaías 9,6, diz que uma virgem, como se verá, dará luz a um filho, dará luz a uma criança, Esse menino será o Deus forte, pai da eternidade, o Deus todo poderoso. E isso aconteceu. Emanuel nascendo em uma manjedoura. É isso que Deus faz. Você simplesmente precisa aceitar a palavra de Deus como ela está escrita. Não se precisa interpretar nada. Isaías 35, no verso 8, nos diz que haveria, antes ali fala que haveria um caminho no deserto, Seria para os viajantes, os peregrinos, mas que o imundo não passaria por ele. Logo no verso 8, diz que nem os loucos errariam esse caminho. É tão simples que até um louco pode aceitar. É só ele não se estribar no seu entendimento, como diz em Provérbios 3 e 5, Diz, não te estribe no teu próprio entendimento, mas reconheça em todos os teus caminhos. É isso que nós precisamos fazer. Portanto, estamos aqui nesse nosso canal, Povo Escolhido, Chegando até vós com essas pequenas mensagens para te animar a crer na Bíblia. E você ver o que essa Bíblia vai produzir na sua vida. Você ver realmente o resultado que a Bíblia trará para você. Se você puder aceitar a Bíblia como ela é, não interpretar, Mas crer na Bíblia, isto realmente produzirá algum efeito extraordinário. Quando você lê na Bíblia, lá no Salmo 103, verso 3, Diz a ele que sara todas as tuas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. É isto aí. Se você está doente, ele te cura. Se você é um pecador, ele te perdoa. Há um sacrifício perfeito realizado pelo próprio Deus Para nos curar as enfermidades e para nos salvar, nos redimir. Mas também Isaías 53, diz Quem creu em nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi manifestado. Para que você tenha os benefícios do braço do Senhor, precisa crer no que ele tem dito em sua palavra. Mas eu vou concluir aqui, lendo ainda o versículo 20, de 2 Pedro capítulo 1, que diz, o versículo 20, na verdade, eu já li. Eu vou ler o verso 21. Diz, Porque nunca e jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja bem, não falaram por vontade deles, mas sim, movidos pelo Espírito Santo. O que você pensa um homem, dizendo que uma virgem ia conceber da luz um filho? Aquilo parecia uma loucura, era impossível. Não havia nenhuma lei que pudesse aprovar. Nada cientificamente podia aprovar aquilo. Entretanto, foi o que Deus fez. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Assim foi nos dias de Noé, quando Ele disse que inundaria a terra com água. Quando ainda não chovia, a terra estava em perfeito equilíbrio. E a Bíblia diz que o orvalho umedecia a terra de tal maneira que não precisava de chuva. Então, Deus disse, quando o homem pecou, corrompeu a terra, estava toda corrompida, Deus disse que ia destruir a terra, mas proveu um escape. Deus não leva o homem ao juízo sem antes avisar. Que Deus os abençoe, meus amados. Eu desejo a todos vocês saúde e paz. Desejo a todos vocês, realmente, muita graça em suas vidas e muita fé na Palavra de Deus. O Senhor Jesus nos abençoe.